Oi gente, eu sou a Paula e esse é o kit voz de contralto da música Eu Me Rendo. Agora a gente tá na hora do solo. Esse solo é um solo que eu acho que tanto o contralto quanto o soprano consegue fazer. Então vocês vejam aí quem vai fazer o solo no grupo de vocês. Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis meu Deus, Jesus, eis meu Deus. A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol amei guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos seus pés És tudo que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos seus braços Onde encontro o meu refúgio Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu me rendo aos seus pés É tudo que eu preciso Eu me lanço aos seus braços Eu me lanço aos seus braços Onde encontro o meu refúgio Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu me rendo aos seus pés És tudo o que eu preciso Eu me rendo aos seus braços Eis-me aqui Eu me rendo aos seus braços Eu me rendo aos seus braços